salve gamers, o gamer game shooter está na área galera, nesse vídeo vou mostrar como vocês poderão pegar armas, munições, granadas e kits médicos ilimitados ou seja, a quantidade que vocês quiserem aqui dentro da represa que é o final da Death Center Fallen, onde enfrentamos a madre lembrando galera, que os kits médicos irei pegá-los e mostrá-los para vocês posteriormente na sequência do vídeo, aqui está a primeira arma nesse cadáver que é esse facão resistente, ele é uma arma corpo a corpo antes de eu pegar esse facão, vejam o inventário, que está literalmente vazio só tem a lanterna UV, porque não tem como descartá-la vejam, que não tem nenhuma arma equipada e também nenhum equipamento equipado e vejam também galera, que aqui no final da aba inventário, eu não tenho munições e nem mesmo kits médicos peguei o facão nesse cadáver tem essa arma de fogo, que é a submetradora e debaixo do mesmo cadáver, tem um cartucho com 45 balas da munição dela e mais aqui à frente, nesse outro cadáver, ao lado dele tem a primeira granada caseira tem mais duas granadas aqui na frente, nesse corredor a segunda está ao lado desse cadáver e a terceira e última granada caseira, está ao lado desse outro cadáver aqui está ela mas à frente galera, vamos pegar uma outra arma de fogo e mais munições vocês devem ter percebido que não tem como correr só tem como se mover com esses passos de tartaruga também não tem como usar a lanterna básica para iluminar o cenário ao lado desse cadáver aqui tem esse outro cartucho da munição da submetradora e aqui tem essa outra arma de fogo que é a calibre 12 ao lado daquele cadáver ali e tem um cartucho com 10 balas da munição dela debaixo desse cadáver aqui está agora galera vejo o meu inventário a arma corpo a corpo e as duas armas de fogo que eu as peguei e também as três granadas caseiras e aqui no final da aba inventário as munições que eu peguei após vocês terem pego galera é só vocês pausarem o jogo e confirmarem aqui em sair da partida de vocês vocês voltarão para a tela principal do menu do jogo que é bem aqui é só vocês confirmarem agora em continuar para vocês retornarem para a partida de vocês e vocês aparecerão no início de dentro dessa represa onde eu tinha aparecido antes e vou aparecer de novo apareci e agora galera é só pegar tudo de novo porque as armas as munições e as granadas respawnaram aqui está a arma corpo a corpo a submetradora de novo a munição que eu já tinha pego antes né debaixo desse mesmo cadáver a primeira granada caseira a segunda e a terceira granada caseira agora vou pegar de novo a calibre 12 e mais as outras duas munições a dela e a da submetradora que está aqui ao lado desse cadáver pronto agora galera vejam de novo meu inventário as duas armas corpo a corpo os dois facões resistentes as duas armas de fogo que são as duas submetradoras e as outras duas armas de fogo que são as duas calibres 12 as duas espingadas semi-automáticas e as seis granadas caseiras as três que eu tinha pego anteriormente e as três que eu peguei agora e aqui no final da aba inventário mais munições as minhas munições aumentaram como vocês podem ver agora galera vamos continuar aqui porque vou interagir mais a frente com uma porta que vai rolar uma cena e já desde o início galera quando iniciamos aqui dentro da represa rolam vários diálogos entre o crane e a madre sendo que não estão rolando galera porque vejam que eu desativei os diálogos justamente para eles não atrapalharem as minhas falas para vocês poderem me ouvirem melhor vou interagir com aquela porta ali para rolar a cena sem o diálogo será a primeira vez que eu vou assistir essa cena sem o diálogo vai ficar meio até estranho ah sem o diálogo já para estar já era para estar rolando o diálogo quando acabar essa cena galera vai rolar um salvamento automático no canto inferior direito da tela e quando rolar após rolar melhor dizendo esse salvamento automático não teria mais como voltar né por onde eu passei pela porta não tem como interagir mais com ela olha lá rolou um salvamento automático veja que não tem mais como interagir com essa porta não tem como voltar mais para o outro lado e agora eu vou pegar quatro kits médicos que ficam aqui dois aqui nessa caixa grande e outros dois que ficam mais ali na frente a madre está bem ali me esperando vai ficar me esperando porque eu não vou interagir com ela aqui estão os outros dois kits médicos em cima dessa caixa pequena agora vejam que eu tenho quatro kits médicos após vocês terem pego é só vocês fazerem o mesmo procedimento que eu fiz antes sair daqui da partida voltando para o menu principal do jogo e nessa tela são vocês confirmarem de novo e continuar para vocês retornarem novamente para a partida de vocês sendo que dessa vez galera vocês aparecerão depois da porta por ter rolado aquele salvamento automático aqui onde apareci depois da porta então a partir de agora galera vocês só conseguirão conseguirão melhor dizendo pegarem os kits médicos então se vocês quiserem pegar aqui os dois kits médicos que eu tinha pego anteriormente se vocês quiserem pegar continuar pegando as armas munições e as granadas vocês não poderão passar por aquela porta que eu passei após vocês terem passado vocês pegarão somente os kits médicos aqui mais os outros dois e dessa forma galera vocês não terão desculpas para não enfrentarem a madre que ela está bem aqui e aí vocês estarão equipados com armas munições granadas e também com kits médicos que agora estou com oito galera esse foi o vídeo que eu mostrei como vocês poderão pegarem armas munições granadas e kits médicos ilimitados a quantidade que vocês quiserem pegar não vou interagir com a madre porque voltarei em breve na continuação da gameplay que eu estou jogando a história dessa DCT Fallen no pesadelo e aí sim irei interagir com ela voltarei galera em breve na continuação da gameplay da história dessa DC tamo junto e até lá e aí a e aí Obrigado.